Uma variável aleatória x tem a seguinte função de probabilidade, sendo o k uma constante. Temos a tabela aí, também os valores de x são menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E os pesos, a probabilidade, os pesos são 0, 2, 0, 1, 0, 4, 0, 1 e k. Na média, você vai multiplicar aqui o valor pelo peso. Sempre multiplicar o valor pelo peso em cima, embaixo você vai somar todos os pesos. Então observe, menos 2 vezes 0,2, menos 1 vezes 0,1, 0 vezes 0,4, 1 vezes 0,1, 2 vezes k. E na parte de baixo, você soma apenas os pesos, 0, 2, 0, 1, 0, 4, 0, 1 e k. Observe essa função pessoal, você não está vendo que ela é simétrica? Observe como ela é simétrica. Aqui você tem o 0, 2. Aqui você tem o menos 2. Aqui você tem o menos 1. Aqui você tem o zero. Aqui você tem o 1. Observe que aqui, o valor de k, ele vale 2. Isso aqui é uma função simétrica. Então, neste valor aqui de k, você vai colocar, na verdade, que ele vale, a probabilidade dele, 0,2. Onde tem k, 0,2. Está vendo? Por quê? Porque, observe, aqui e aqui são simétricos. Esse 0,2 aqui, ele é simétrico com k. Então, isso aqui, isso aqui é simétrico com isso aqui, está vendo? 1 é simétrico com isso aqui e o zero é o elemento central. Então, você tem que enxergar isso quando você vê uma tabela dessa, para você matar esse tipo de questão. Então, substituindo, no lugar do k, botando 0,2. Observe o que vai acontecer. Menos 4, você corta com 0,4. Menos 0,1, você corta com 0,1. Sobrou a média 0 dividido por 1, 0. Alternativa D de dado, resposta correta. Então, você tem que prestar atenção, você tem que ver a tabela, e aí você vai tirar a sua suposição. Probabilidade é assim. Questão tranquila. Bater o olho aí você já conseguiria resolver. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.